Agora eu tenho uma compreensão muito melhor do que fazer aqui Primeiramente eu preciso corrigir duas coisas que eu disse Em primeiro lugar, quando eu disse que eu sempre precisava de Ring Boost Na verdade eu estava desejando um Overflow Que você consegue quando você já tem anéis de caixa de itens O Ring Boost é o que você utiliza manualmente E outra coisa é tipo o Super Mega Boost que você consegue de vez em quando Eu finalmente encontrei na internet uma explicação de como isso funciona Então isso é legal, sem dúvida alguma Está na hora da gente ir para a Emerald Cup Seria hilário se você não conseguisse a Esmeralda Bom, é hilário se você não conseguir a Esmeralda aqui a qualquer momento Simplesmente porque é irônico, porque isso aqui é Emerald Cup e etc Isso definitivamente foi um princípio Mas tudo bem, tanto faz, a gente vai Mas, yeah, dá para utilizar as rampas aqui Para conseguir Mega Velocidade Oh, peraí, tipo Aqui, ok, vamos lá Eu estou querendo a Mega Velocidade Ok, yeah, tipo Agora eu tenho que, ah, basicamente Adquirir e soltar um Boost enquanto eu estou naquele estado É basicamente isso A propósito, é impressão minha Olha isso aqui Oh, quer saber? Eu estou realmente amando o layout aqui dessa fase Isso aqui é basicamente uma versão 3D de Emerald Hill De certa maneira Que é realmente incrível, ok Ok, eu não consegui um Mega Boost Que eu pensei que eu adquiriria ali Então eu não tenho mais certeza de como isso aqui funciona Mas tudo bem, de um modo ou de outro Ok, agora a gente vai conseguindo mais Mega Velocidade E agora a gente... Ok Ah, não foi o que eu queria É, eu consegui um Mini Boost ali, mas tudo bem Estou conseguindo bastante Rio Douro aqui também A propósito, que é algo sem dúvida Ok Ali eu deveria ter me interrompado ali, se não é o caso A propósito, aprendi novas coisas sobre como o Rubber Bending funciona E a dificuldade dinâmica Basicamente Tipo, eu estou em primeiro, agora, mó tempão Isso essencialmente garante que as CPUs vão ficar muito mais agressivas na próxima pista E, olha, honestamente, eu acho que dificuldade dinâmica não é algo que deveria existir Aqui nesse... Oh, qual é? Sério? Eu não acredito que isso é uma coisa possível Mas tudo bem Ok Ok Só uma escorregada e tudo é de certo Ok Ok, beleza Conseguiu Overcharge Quem estava absolutamente preparado para me destruir ali Ficou despreparado para me destruir E isso foi um começo bom Um belo começo para Emerald Cup com Rank A e etc Já isso é algo que me deixa feliz Mas agora a gente já vai ter dificuldade em Azure City Ok Vamos Vamos ver Vamos rezar para tudo ir tão bem aqui Evidentemente o que eu tinha entendido ali sobre... Ok Não estava imaginando que aquele atalho fosse simplesmente estar ali Mas tudo bem de uma maneira ou de outra Eu sinto que eu devo, tipo, dar uma voltada para o... Oh, peraí, eu absolutamente quero voltar para o tutorial Isso é algo que eu quero propositalmente fazer Porque... Ok, ué, isso é inútil Porque... Um desafio está de lado a você sair fora, Knuckles Oh, e aí, claro O rival não existe na primeira pista E... E a rival continua ultra mega trapaceando Mesmo ele sendo nerfado Que... Ok Definitivamente Os desenvolvedores estavam Super animados Em realmente tornar isso aqui uma experiência divertida Oh, ok Aquilo foi completamente culpa minha Mas quer saber? Não Uau Ok, eu vou simplesmente utilizar o Ring Cannon Porque, e aí, isso aqui é realmente absurdo Oh, oh, olha só para isso Que? Por que eu fui atingido? O que aconteceu ali? Eu não sei Tipo, vocês estão vendo aquela mega velocidade que o Metal Sonic tinha Aquilo é o que eu quero Eu não sei como conseguir aquilo Mas tudo bem Ok, beleza Eu... Eu consegui lá, bônus ali E isso é bom, sem dúvida alguma Ok, vamos Simplesmente Oh, quer saber? Isso foi realmente bom Eu tenho que aprender como conseguir aquela mega velocidade Tipo, eu sei que rampas te ajudam até certo ponto Mas, pois é Até certo ponto Que é um problema Novamente, realmente não gosto de ganhar itens enquanto eu estou em primeiro lugar Porque eu gostaria mais de adquirir o Overcharge Mas o jogo não exatamente dá opções Ok Oh, peraí, eu ganhei Eu estou sinceramente surpreso que isso deu certo Ok Primeiras duas pistas foram realmente bem Agora que a gente vai ter que mirar em coisas Sega Saturn Eu acho que a chance disso aqui ser ruim pode existir Bom, a propósito Aparentemente As esferas azuis aqui melhoram o poder do seu cat O que não era o que eu imaginava Mas, quer saber, tudo bem Ok Oh, abertura de Mega Man 8 Versão americana Não é o que eu imaginava que fosse ser utilizado aqui como a música Mas, quer saber, tudo bem Tipo, eu honestamente pensei mais que isso utilizaria a versão japonesa Mas, quer saber, tanto faz Oh Ok, isso foi Foi realmente bom Ok, beleza Tô adquirindo ponto cedo Isso é bom Gus Splat Oh, isso aqui já Iaau Mamma mia Isso É Uma almôndega Ok Eu acho que eu consegui o Mega Bônus Ah Meu, estender aquilo não é fácil De modo algum O que era aquilo? Eu não sei, mas Ah Permitiu Ok O Boost realmente não dura muito Oh, será que ele dura mais com personagens leves? Isso pode potencialmente causar grandes incentivos A utilizar personagens leves Ok, quer saber? Pegar aquilo não é exatamente que é algo que necessariamente te ajuda E é bom saber disso Mas, ah É, basicamente Eu vi um replay lá com o Might que Basicamente encadeou pela primeira fase inteira Aquele Mega Bônus de velocidade Isso É o que eu quero aprender a fazer A propósito Eu estou com um sapato de velocidade Isso É Meio que perfeito Ok Ahm Quer saber? Assustador Tão profundamente Meu, Amy Calma aí Você não precisa Ser tão agressiva Eu Ok Ei Lembra o que eu tinha dito sobre o Harbor Bending? Pois é Isso Define Que? Tipo Quem? Literalmente Quem online Iria utilizar o escudo bolha Daquele jeito Ninguém A resposta É ninguém E isso Naturalmente Consequentemente Não deveria funcionar Dessa maneira aqui Mas funciona mesmo assim Então Ok Extremamente Pog Videogame Meu Eu não vou ter chance De vencer isso aqui Isso Simplesmente Está desfeito E paciência Eu acho que eu poderia E aí Todo mundo está Acertando Perfeitamente Tudo aqui Da hora que O mais útil Olha Quer saber? Quer saber? Tanto faz Ok Então Se eu chegar em segundo lugar Eu já estarei Satisseito com isso Quer saber? Ih Ai Ai O seu lubatotinho sítio E eu acabei Chegando Em segundo Quer saber? Fantástico Eu aceito Esse rank B Não consegui Super Lap bônus Ali Mas Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Mystic Cave Oh Absolutamente Tem a capacidade De te derrubar Se você deixar Algo que pode Facilmente Acontecer Aqui no começo Não é verdade? Ok E Eu acho que Logo Logo As Rainbow Roads Da vida Vão começar A aparecer Aos poucos Aqui Eu podia ter Peraí O que aconteceu ali? Porque eu tô em terceiro? Eu pensei que era pra eu estar em segundo? Quer saber? Tanto faz Oh, uau Um Orb Nod Que útil É, eu atingi Uh Uh Uau Obrigado Jogo É realmente necessário Fazer eu explodir Daquele jeito Eu discordo Eu discordo Mas Ah E é Esmagadores de Doom Definitivamente Sendo Esmagadores de Doom Ali Preparados Pra te arruinar Meu Eu preciso de itens Oh Tem um caminho ali Da esquerda Que eu poderia ter tomado É uma boa ideia Tomar aquele caminho Eu não tenho a menor ideia Mas ele existe Ok Vamos continuar Aqui em Mega Velocity Como raios? Quer saber? Tô nem aí Eu permaneço em oitavo Mesmo depois daquilo Tudo O que? O que que tá acontecendo? Eu não sei E aí Pelo menos Mais alguém Foi completamente Trocidado Ali Isso É bom Oh Eu precisava Daquele item Ok La bônus Não acontecerá Aqui Eu suponho Mas Tudo bem A gente Consegue Ah Meu Pegar aquele Oh yeah Isso É O que eu precisava Eu acho que eu vou conseguir Uma outra Yeah Outra Inversa Eggman O que foi Aquilo? Ah Os controles Discordaram de mim Ali de uma maneira Poderosa Mas talvez Eu consiga me recuperar Yeah Obrigado pelo item Inútil Sempre desejo O que? Uau Eu Sei lá Imaginava Que Sei lá Invencibilidade Fosse Permitir Que Ah E aí Eu vou ter que lidar Com o retry Ali Paciência Não há muito Que eu posso fazer Sobre isso Tava tudo indo bem Então Basicamente Você tem que ir bem Só que se você For bem Basicamente Isso significa Que isso vai se tornar Puro caos Absoluto Que faz sentido Considerando que Nós estamos em Emerald Cup Mas Honestamente Eu ligo Para isso Não Definitivamente Não Realmente gostaria de saber Qual é a melhor Rota de se tomar Aqui? Ah Meu Vivo Perdendo a oportunidade Ali Ok Espero que o Downgrade Das CPUs Tenha sido Suficientemente Significativo Aqui Oh Qual é? Eu estou dizendo Não Olha De quem foi a ideia De esmagadores Simplesmente Completamente Te explodirem Esganem Essa pessoa Ah Meu Agora eu estou com Escudo bolha Eu Basicamente Nunca quero Escudo bolha Porque eu não sei Como fazer ele Funcionar Exatamente Então Isso Não é Legal De modo Algum Pera aí Eu estou em primeiro Como é que isso Aconteceu Eu não sei Eu vou simplesmente Me livrar do Ok Eu também não sei Como raios Aquilo aconteceu Mas De boa Quase Pare O que você está fazendo Tails Simplesmente Yeah Isso O que eu queria Que ele fizesse Definitivamente Era tudo O que eu queria Que ele fizesse Ok Me dá Ok Completamente Fracassei Em obter Aquele overcharge Mas Está valendo É Eu vou seguir Por que eu estou pegando Uma rota diferente Por que eu estou pegando Uma rota diferente Por que eu estou pegando Uma rota diferente Uma rota que eu não conheço Bela pergunta Ok Consigo Mega overcharge Eu consigo Atacar alguém Na minha frente E agora eu estou Diminuto Em miniatura E Ó Qual é Não me deu Balrog Que agora eu sei Que dá pra você Segurar Ok E aquilo foi inútil Ok Aquilo passou perto De manhã Ok 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 Qual é? Sério jogo? Não me deixe Levar outro Eu vou ter que utilizar Outro retry Chances de coletar Esmeralda Explodiram Da mesma maneira Que Quem está... O Fang O Fang Explodiu ali Ah Simplesmente Vendo ali Cruzando ali A chegada ali Foi algo incrível Ok Nota mental Não tome a rota Da esquerda Ela Simplesmente Não é Uma rota Realmente válida Pra gente Bom De se Saber Qual é? Não, não, não Aquilo Exatamente O tipo de coisa Que vai Acabar comigo Ei Olha só Consegui pegar aquilo Uma vez E olha só Agora a dificuldade Foi tão diminuída Que A chance É realmente alta Deu simplesmente Ficar Uma Quanto A maioria Disso aqui Em primeiro Aquilo foi tão Assustador Que vocês não Têm Noção Ah Quer saber Eu acho que Seguir aqui por cima Não é Ideal Mas Ei Foi o que eu fiz Ahm Sinto que Ok Não Tails Ahm O que eu ia dizer Boa pergunta Pra saber Tanto faz Deixa eu pegar Esses 35 Aqui Yeah É isso Que eu quero ver Sem dúvida Alguma E aí O overcharge Santo Deus Se multiplica Com O seu Ring Boost O que É algo Que Ajuda Você A ir Mais rápido Sem dúvida Alguma Ok O que eu tô fazendo Ok Tails Explodiu Também Tô nem aí Você teve o que merece Tails Ok Quer saber Tomar aquele caminho De baixo Não é ideal Ok Não 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 Absolut Baby Ok Quer saber Ela não teve oportunidade Isso é ótimo Pra mim Uou Ela tá com Não Aquele é o Knuckles Ok Quer saber Eu tô fora Eu tô fora Eu tô extremamente fora Eu vou simplesmente Seguir em frente Knuckles tá atrás de mim Ok Deixa o rival explodir Não Isso não foi uma boa ideia Isso não Ok Quer saber Tá valendo Tá valendo Eu pelo menos Não sou o único A explodir Oh Mas eu ainda tô atrás Oh Tails Olha Olha só Olha Yeah Ok Eu não sei o que eu fiz ali Mas aquilo me deu a vitória Ok Válido Sem dúvida alguma Mas Yeah Dois retras ali Sei não Definitivamente Sei não Ok Electra Cracker Ok Compreendo Nós temos Sonic Clackers Novamente Ok O que que O que que é pra eu fazer aqui Eu tô Um pouquinho Confuso Com a disposição Das cápsulas Aqui Olha aí Eu Completamente Tô ignorando Os itens Aqui O que Eu não sei se é bom Ou não é Oh Qual é Como é que eu errei aquilo Eu não sei Mas Quero saber Eu vou simplesmente Yeah Perfeito Ok Tem um alvo ali Tem um alvo Ali Peraí Jogo O que é isso Jogo O que é isso O que O que é aquilo Bom CD O que é isso O que é isso Alguém pode me Explicar Ah Isso aqui precisava de mais tempo Eu nem Sequer comecei a compreender O que era pra eu fazer ali O que é isso É Saga Joypolis Zone Com Elevador Ok Isso foi Extremamente Caótico Mas Tudo bem De um modo Ou De Outro Wow Ok Aquilo foi uma Travada E Que Raios Ok Isso Definitivamente É um Remix De Believe in yourself Oh Qual é Hum Ah Simplesmente Um ataque Suicida Que você Não consegue Pare Cesse Que o jogo Não Deixa Que você Nunca vai utilizar Mas todo mundo Utiliza Contra você É Realmente Algo Incrível Absolutamente Possibilidade De DMCA Alta Aqui Porque aparentemente Isso é um Perigo E eu poderia ter ligado Os streamer modes Pera aí Eu tô em primeiro Como? Eu não tenho A mais É uma outra ideia Mas eu também Não tô nem aí Uh Uh Isso foi ótimo Exceto Pela parte Em que eu Consegui um escudo Não tem Nada de ótimo Sobre isso Mas Ok Eu tô em primeiro Tô em primeiro Temos quatro voltas Isso aqui é simplesmente Curto Então Yeah Eu não sei o que acabou Com o Tails ali Mas Eu estou feliz Por Uh Pera aí Ah Metal Sonic Simplesmente coletando Alquilo Oh Quer saber Valeu 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 por aquilo Ok Vamos continuar Sinto que isso não funcionou Como deveria ter funcionado Mas quer saber Eu não vou me incomodar Muito com isso Ali eu consegui Mega velocidade Por um instante Valeu Knuckles Valeu pela ajuda Certamente Ok Acho que utilizar anéis aqui Realmente não seria uma boa ideia Ok Isso é basicamente perfeito Acho que aquele rio do ouro Eu tava preparado pra completamente acabar o fim Ok Esse é o boost que eu queria Ok Isso Olha só Olha só pra onde eu tenho sonho Olha Segundo lugar é aceitável Segundo lugar definitivamente é aceitável Ok Isso aqui é Que tipo de rank No fim das contas Ok Suficiente pra coletar uma esmeralda E agora O que que eu vou fazer Pra coletar essa esmeralda Ok Uma pancada de graça Oh não De novo com essa palhaçada Ok Lá vamos nós Opa Eu discordo completamente dos controles ali Tão potencialmente bom Mas Infelizmente Só ficou no potencial Isso aqui é tipo O primeiro estágio especial de novo Porque isso realmente parece o primeiro estágio Não, não é Pera aí Eu acho que é o primeiro estágio especial Só que uma versão mais difícil Eu estou confuso Quanto a isso Uma quer saber Tudo bem Passou perto demais Ok Yes Não Qual é Não simplesmente coloque um buraco Na minha frente desse jeito Meu Imagina Fazer isso aqui Ok Quer saber Ah Eu tinha velocidade suficiente ali Mas tudo bem Ok Simplesmente Vamos em frente Oh Quer saber Tanto faz Tanto faz Deixa simplesmente Oh Mas ela Mas ela Foi pro saco Acredito que eu não acabarei vencendo aqui novamente Devido a Pera aí Como o raios aqui de Jaws Errou completamente Eu não sei Eu não sei mas Ok Isso absolutamente É o primeiro estágio especial novamente Ok Beleza Beleza Só que mais difícil Ok E agora Tome essa Só que não Aparentemente De uma maneira que eu não compreendo Ok Mais um Jaws Ok Mas o que Ele foi pra trás Ele foi pra trás Eu discordo profundamente De ele ter ido pra trás Mas ok Simplesmente Eu vou gastar Todos os meus retrais aqui E o meu rank Vai pro saco Como consequência Ok Isso aqui é uma pancada garantida E aí Duas pancadas Logo de início É isso Que eu quero ver Ok Novamente Você Oh 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 Ok Quer saber Você Atingir Ok Não sei se esse Jaws vai atingir Oh Absolutamente atingiu Acho que eu tinha Oh Quer saber Tome essa Ah Droga Eu deveria ter esperado Não esperei O resultado foi trágico E eu me descontrolei Ok Tudo bem Oh O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? O que aconteceu Naquela ocasião? Eu Estava Basicamente Jogando da maneira Mais perfeita Possivelmente Imaginável Aí Do nada O jogo Olha Vocês perceberam Uma coisa Tipo O negócio ali Simplesmente Fica Arbitrariamente Ganhando Velocidade De uma maneira Realmente Absurda E Eu sabia Era pra Oh Quer saber Era sim Era sim Pra eu ter feito aquilo A maneira que Você Arbitrar A esmeralda Arbitrariamente Ganha velocidade Ali é Realmente Estúpida Porque Porque isso Acaba Completamente Contigo Mas Ok Vamos ver se a velocidade E é a velocidade O suficiente Oh Peraí Acho que Acho que a esmeralda Pode ser coletada Agora Yeah Ok Beleza Maravilha Mas Eu tenho que Concluir A pista Mesmo assim Por que Isso Realmente Não é algo Que deveria ser Como é Mas Tá bom Né Tá bom Ok Estou curioso Sobre o rank Que eu vou conseguir No final Peraí Simplesmente Chegar na esmeralda É um rank A garantido Não é Hum Acredito Que sim Ok Quer saber Simplesmente Adquirir a esmeralda Aqui já é um Tremendo Um grande sucesso E agora Yeah Rank A Tipo Isso Cinco retries Serão necessários Aqui Eu perdi Tantos pontos Ali Que chega A ser um Completo Absurdo Ok Mas Eu liberei Mais um monte De coisas ali O que é Sempre legal Sem dúvida alguma Ok Agora que isso aconteceu Vamos para Sair daqui Vamos para Extras Vamos para o Tutorial Oh Você pode escolher Entre os tutoriais Vamos especificamente Voltar aqui Para o primeiro Tutorial Eu não estou nem aí Para o que você tem a dizer Está na hora De fazer isso aqui Porque isso Libera um desafio E conta com Alguma coisa Então tudo bem Eu não me lembro Quão difícil Isso aqui fica Mas Tudo Tudo bem Não sei Não sei se eu vou conseguir Ganhar isso de primeira Mas Digo Agora eu posso sempre Retornar ali Para o Tutorial Então Pelo menos eu Compreendo Isso foi Um início Daqueles Ok Quer saber Isso Garante que eu vou Conseguir um item bom Isso não garantiu Que eu iria conseguir Um item bom Estou dizendo As caixas de itens São completamente Ao contrário Mas Ok Vamos Simplesmente Seguir por aqui E derrotar Todo mundo Ok Ok Quer saber Acho que isso Provavelmente Não é tão Absurdo Quanto Possa aparecer Aqui E Será que isso Vai Tipo Liberar Essa pista De alguma maneira No quadro De desafios Porque eu sinto Que isso Deveria acontecer Sem dúvida alguma Ok São três voltas E Quer saber Essa pista Parece realmente Simples Agora que eu estou Pensando Ok Certamente Os Egg Robots Ali foram Muito Nerfados Certamente Porque Eu já vi Na internet Como era O estado Original Disso aqui E Ele era Bem mais complicado Ok Ok Eles são Oferecendo Um pouquinho Mais resistência Aqui Mas Yeah Continua Não sendo Uma resistência Super Tremenda Ok O fato De ter Alguém Invencível Ok Eu Eu Desse Eu Daquilo Por Um Milagre Eu Estou Grato Por Isso Ter Acontecido Ok Beleza Meu Ele ficou Invencível Por Dez Horas Igual Eu Naquele Ok Hora De Utilizar Utilizar Isso Aqui E Meu Como Raios Eu evito Esse Rubberman Eu Não tenho Certeza Ok Deixa Subcente Eu Estou Tão Confuso Sobre Como O Escudo De Fogo Funciona Tipo Teve Uma Vez Que Eu Utilizei O Efeito Várias Vezes Mas Depois Eu Só Consegui Utilizar Mais Uma Vez E Tipo De Dar Um Efeito Similar A Um Insta Shield Quando Você Só Aperta O Botão De Modo Simples Isso Isso Me Ante Duma Maneira Que Me Preocupa Ok Alguém Explodiu Ali Atrás De Mim Mas Eu Não Poderia Ligar Menos Para Isso Ok Ih Aquilo Foi Ruim Aquilo Foi Péssimo Aquilo Foi Ok Utilizar Anéis Utilizar Muitos Anéis Será Que Terminar Com 20 É Algo Que Importa Não Sei Mas Tudo Bem Ei Tá Aí O Tutorial Foi Pulado Isso Irá Liberar Uma Coisa Ok Já Liberei A pista Exatamente Como Imaginava Ok Agora Está Na hora De Quer Saber Neste Exato Momento Acredito Que está Na hora De eu Voltar Para Oh Não Tem Astro Cup Astro Foi Liberada Ali Eu Pensei Que Eu Tivesse Terminado Com A Primeira Pista Eu Não Terminei Com A Primeira Pista Ok Hilltop Vamos Lá Certamente Uma Decisão Tentar Fazer Duas Copas Aqui Mas Tudo Bem Aparentemente Tem Tipo 30 Copas No Total O Que É Completamente Insano Oh Meu Deus Isso Aqui É Copa CBT Não É Verdade Ok Não Não É Porque Eu Sei Que A Copa CBT É Copa SPD Mas Isso Aqui É Certamente Mais CBT Do que Eu Quero saber Isso É Perfeito Para o Eggman Isso É Perfeito Para o Eggman Ok Quer Saber Eu Vou Simplesmente Permanecer Feliz Com Isso Não Gosto De Ter Badniks Na Pista Isso Vai Fazer Você Tomar O Maior Capote Consegui Perfeito Aqui Por Que Por Que Simplesmente Colocar Espinhos Ali Para Fazer Você Devagar Isso É Anti Design Mas Ok Tudo Tudo Bem As Indo Bem Porque Isso É Um Egg Mapa Para Eggman E Tá Indo Bem Iiii Ai Ai Ok Aquilo Passou Perto Aquilo Passou Tão Perto Ok Não Não Se Sabote Por Favor É Importante Não Se Sabotar Quando As Coisas Tem Ok Aquilo Não Foi Auto Sabotagem Aquilo Foi Simplesmente Realmente Absurdo Ok Eu Sem Dúvida Alguma Vi Aquele Rio Douro Ali Foi Uma Coisa Que Eu Vi Com Meus Olhos E Percebi E Decidi Propositalmente Atingir Ali Eu Chamei Aquele Rio Douro Orbe Norte De Fogo Como Cheguei Nessa Conclusão Iiii Oh Meu Deus Tentando Obstáculos Na pista Ao mesmo Tempo Isso É Absolutamente Aterrorizante Ringracers Para Jogo de Terror Do Ano Em Game Awards Game Awards Não Recompensa Fangames Mas Olha Conta Definitivamente Conta Caso B Ponha Isso Aqui Nas Competições De Sonic EZ Isso Ringracers Definitivamente Se qualifica Nesse Aspecto Ok Eu Completamente Fiz Uma Piada Ali Mas Se Sonic EZ For Santo Cristo For Possível De Se Liberar O Completamente Acabando Com Tails Ali Aquilo Foi Um Momento Mágico Ok Vou Colocar Isso Aqui É Absolutamente Tóxico Isso É Uma Pista Divertida Sem Duvida Alguma Na Qual Eu Fui Salvo Por Diversos Milagres Acontecendo Aqui Marble Garden Zone Eu Ouvi Coisas Terríveis Sobre Marble Garden Zone Eu Acho Que Ter Voltado Ali Quero Saber Tudo Bem Tudo Bem Isso Aqui É Um Início Oh Não Por Favor Me Diga Que Não Tem Simplesmente 10 Milhões De Espinhos Periódicos Ali Oh Não Eu Lembro Que Eu Tinha Falado Sobre CBT Yeah Sim Certamente Sem dúvida Alguma O que Que Tipo De Design Insano É Esse Olha Meio Incrível Sem dúvida Alguma Eu Não Posso Negar Mas Ao Mesmo Tempo Meu Deus Isso Ok Eu Tenho Certeza Que Isso Aqui É Mesmo A Copa De Terror Isso Deveria Simplesmente Se Chamar Horror Cup Por Que Não É Chamado Horror Cup Boa Pergunta Ok Espinhos No Lugar Inteiro Tem Três Voltas Dessa Coisa Por Que Ok Eu Não Tenho Minha Idéia Do Que Meu Olha Olha Para Aquilo É Por Decisões De Design Bizzarras Com Aquela Que Ia Ali Eu Tinha Alguma Chance Acredito Que Não Mas Tudo Bem Ainda Bem Que Quer Saber Isso Aqui Deveria Ser A Primeira Não 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 Realmente Deveria Fazer Afirmações Como Essa Ok Deus Me Ajude Aqui Com Ok Obrigado Por Me Ajudar Ali Com O String De Chaotix Aquilo Foi Um Auxílio Certamente Ok Eu Olha Sabe O que É Minha Parte Favorita Do Que Está Acontecendo Aqui Spin Não Dá Para Ver O Que Existe Na Sua Frente Isso É A Parte Favorita Desse Mapa Aqui Para Mim E É Por Isso Que Rampas Agressivas Assim São Um Problema Ok Eu Vou Ver Se Eu Consigo Manter Isso Aqui Até Eu Vou Ver Se Eu Consigo Manter Isso Aqui Até Chegar Num Atalho Porque Isso É Notável Certamente Ok Agora A gente Simplesmente Cai Viola Também Ok Era Para Eu Simplesmente Permane Absoluta Completa Palhaçada Em Todos Os Aspectos Imagináveis Da Palavra E Ok Justo Legal E Ótimo Que Atalho Mais Imprestável Ok Ótimo 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 Não Foi Realmente Útil Jogo Me Dê Algo Super Quebrado Ótimo Ok Isso Isso É O que Eu Quero Isso É O que Eu Desejava Ok Vamos Continuar Aqui Em Frente E A Mega Velocidade Acontecendo Aqui Ótimo Ok Isso Foi Perfeito Isso Foi Basicamente Perfeito E Agora Tenho Sapatos De Velocidade Aqui Que Vão Ser Que O Bicho Não Está Dando Para Mim O Que Só Me Deixa Realmente Confuso Mas Ok Tudo Bem Eu Eu Aceito Total Confusão Ok Eu Vou Sim Isso Design Insano Completamente Insano Mas Foi Um Rank A Mas Eu Só Estou Satisfeito Por Isso Ter Sido Um Rank A Thunder Topson Oh Yeah Essa Essas palhaçadas Aqui Naturalmente Ok Vamos Começar Ótimo Acabando Com Aquilo E Agora Eu Discordo Mas Não Reclamarei Muito Ok Isso Aqui Tá Isso Aqui É Basicamente Uma Máquina De Pinball Gigante Gacha Na Verdade Meio Legal Como Uma Pista Desse Modo Mas Quero Saber Não Tem Um Mais Não Há Motivo Algum Para A Utilização Descuidada De Conjunções Adversativas Ali Quero saber Sabe O que Deveria Acontecer Aqui Tipo Quando Você Liberar Um CD Alguma Coisa Você Coletar Automaticamente Porque Caso Contrário Isso Simplesmente Sei Lá Incentiva Que Você Ignore Completamente Novamente É Uma Decisão Extremamente Smash Smash Bros Ali Ok Mais Flash Good Eu Completamente Perdi Noção Ali Espera Isso aqui É Literalmente Um Dos mapas De Rivals Of Eater Transferido Para cá É Possível Para Saber Para Falar A Verdade Não Tinha Um Mapa Popular Que Era Basicamente Isso Quero saber Tô Nem Aí Se Tinha Ou Não Tinha O Importante É Jogar O Videogame E Calar A Boca Enquanto Você Tenta Compreender O Absoluto Estado Do Mapa Por 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 Que O Mind Completamente Me Truscidou Ali Boa Pergunta Mas Eu Eu Recuperei Velocidade Ali Isso É O Que Importa Ok Eu Não Sei Se Conseguir Muito Boost Ali É A Melhor Ideia Do Mundo Então Eu Não Irei Simplesmente Mais Responsável Do Que Fazer Qualquer Outra Coisa Ali Extremamente Assustador Aquele Momento No Qual Quase Explodir Ok Eu Estou Escutando Um Ali Atrás E Alguém Explodiu Ok Peraí São Três Borrocks Notável Hora De Destruir Ok Não Tenho A Menor Ideia Aquilo Era Bom Ruim Mas Felizmente Aquilo Eu Estou Escutando Tails Eu Estou Escutando Um Tails Invincivel Atrás De Mim E É Extremamente Assustador Ok Isso Parece Ser Uma Fase Amigável Ao Eggman Extremamente Isso É Bom E Me Deixa Feliz Ei Olha Eu Encontrei Ali O O Spray De Tinta Aqui É Para Você Coletar A Propósito E Algum Eu Encontrei Eu Não Coletei Eu Vou Deixar Isso Aqui Realmente Claro Caso Alguém Tenha Ok E Ali No Meio É A Melhor Coisa Que Você Deve Fazer Ali Bom Saber Disso Definitivamente Ok Hora De Destruir Eu Pensei Que Eu Não I Atingi Ninguém Eu Sinceramente Pensei Que Ninguém Seria Atingido Ali E Eu Estou Realmente Feliz Por Estar Errado E É Nem Mire Simplesmente Atinga É Melhor Dessa M Explodiu Isso Me Deixa Feliz Sub Zero Peak Isso Não É Tipo Um Legal Mapa De Banjo Kazooie Acho Que Sim Quer Saber Quer Saber Isso É Bom Isso Que Está Acontecendo Aqui Isso É Bom Ok Hora De Pegar Um Item Super Quebrado Isso Não É Um Item Super Quebrado Videogame Ok Vamos Ver Se Eu Encontro Alguma Coisa É Legal Metal Sonic Conseguiu Um Item Super Quebrado Seria Maravilhoso Se Eu Tivesse Obtido Ah Quer Saber Ou É Essa Pista Ok Tudo Bem Eu Compreendo Realmente Escorregadio E Agressivo E Yau Certamente Ok Ah Isso Aqui Parece Dez Vezes Mais Agressivo Do Que O Equivalente De Essa Arbitur Kart Só Dizendo Se Isso É Realmente Isso Ok Hora De Se Tornar Grande Que Impressão Minha Isso Torna Mais Difícil Você Subir Por Rampas Eu Não Sei Oh Peraí Eu Tô Não Meu Eu Não Tinha Tempo Hábil Para Reagir Ali De Maneira Alguma Ok Quase Fui Completamente Demolido Pelo Metal Sonic Ali Mas Felizmente Isso Só Fica No Quase Essa Música Me Lembra Tanto Da Fase Do Frostman A Propósito Provavelmente Intencional De Certo Modo Ok Todo Mundo Utiliz Iiii Eu Acredito Que Minhas chances São Bem Pequenas E Eu Não Não Conseguir Muitos Pontos Aqui Preocupante Ok Isso É O Tipo De Coisa Que Eu Desejo Isso É O Tipo De Coisa Que Eu Precisava Ok Ok Absolutamente Foi Demolido Ali E Agora Seu Gente Ok Eu Estive Tão Preocupado Por Um Instante Meu Os Atalhos Aqui Não São Muito Significativos Mas Ok Talvez Agora Meu É Sei não Sei não Sobre isso Aqui Ok Item Ok Hora de Yes Isso É o Que Eu Queria Isso É o Que Eu Precisava Ok Em Primeiro Terceiro Lugar Quer Saber Eu Aceito Eu Aceito Completamente Ou e Uma coisa Que foi dita Nos comentários É que Aparentemente Você pode Chegar em Segundo No Campeonato E mesmo Assim Conseguir Dar esmeraldo Que Parece Algo Fascinante Sem dúvida Alguma Ok Vamos Ok Começar Aqui Peraí Atacar Chefe Não Olha Eu acho Que Ninguém Realmente Poderia Me Culpar Por Pensar Que Atacar O Chefe Seria Algo Que Eu Deveria Fazer Ou Que Aquilo O Que Raios É Aquilo E Como Como Atingir Alvos Ali Eu Estou Genuinamente Chocado Com Fato Daquilo Ter Dado Certo Wow Ok Então É Simplesmente Oh Legal Muito Muito Obrigado Era Uma Das Coisas De Meta Meta Junglira Ah E Ah Por Que Aquilo Simplesmente Funcionou E Não Funcionou Dessa vez Quer Saber Tô Nem Aí Acho Que Eu Tinha Que Estar Mais Perto Ok Vamos Lá Ó Qual É Tipo Oh Perfeito Ok Ainda Falta Um Alvo Ali Vamos Vamos Pra lá Ok Basicamente O Equivalente Só Que Ao Contrário Ok Vamos Lá Um Dois Yeah Ok Isso É Divertido Isso É Uma Maneira Realmente Divertida De Se Utilizar Essas Bombas É Desafiador É Esquisito Eu Ouvi Gente Reclamando De Launch Base O Fato De Encontrar Essa Pista Não Me Deixa Feliz Tanto Ok O Cilindro Foi Conservado Aqui Oh Quer Saber Aquilo Funcionou Realmente Bem Mas Só Porque Eu Estava Com Mega Velocidade Na Verdade Remix Da Versão Michael Jackson Ou Excepcionado Estou Tão Confuso Com Aquela Game Que Acabou De Acontecer Ali Eu Estou Tão Confuso E Certamente Eu Não Sou Único A Ter O Que É Isso E É Legal Eu Absolutamente Sabia Que Aquilo Era Um Lugar Que Não Iria Me Mais Amigável Do Que Eu Imaginei Ok Novamente Uma Tradução Fascinante Dos Designs Eu Pensei Que Aquilo Fosse O Miniaturizador Por Isso Eu Não Tinha Me Preocupado Quer Saber Tanto Faz Tanto Faz Sigam Me Os Bons Tem Fogo No Lugar Inteiro Preparado Para Destruir Qualquer Um Ok Será Que Tanta Facilidade Que Isso Parece O Tipo De Coisa Que Deve Ter Sido Nerfado Aquilo Não Era Um Bom Lugar Para Se Deixar Um Rio Dorma Quer Saber Tunei Aí Está Na Hora De Adquirir Velocidade Ali Vamos Em Frente Será Que Tão Justo De Se Acontecer Ali Ok Tudo Bem Você Vai Ter A Sua Justa Punição Eventualmente Honestamente Imaginei Pelas Reclamações Que Isso Fosse Ó Qual É Como É Que Eu Vou Me Lembrar Que Tipo Se Você Cai Muito Alto Isso É Uma Mecânica Que Não Deveria Existir O Sonic Está No Peão Ok Pode Pode Continuar À Vontade Na Você Precisamente Ficar Aqui Atrás Em Paz Até Eu Pegar Algo Bom E Razoável Ali Meu Ele Continuou No Peão Isso É Preocupante E Assustador Ok Consigo Manter Segundo Lugar Isso Que Eu Quero Ver Ei Você E Tails É Exatamente Isso Que Deveria Acontecer Ok Agora Não Isso Não É O Que Eu Quero Ver Isso Nunca É O Que Eu Quero Ver Ok Talvez Eu Consiga Utilizar Ok Eu Consegui Me Defender E Dá Para Você Realmente Arremessar Aquilo Para Frente Ok Pensei Que Só Desce Para Você Arremessar Para Trás O Que Evidentemente Errado De Uma Maneira Aqui Ok Caça D Fico Satisfeito Com Segundo Lugar Aqui Oh A não Ser A não Ser Ok Vamos Lá Ah Chance Foi Ei Me Existindo Aqui Casualmente Ok Tem Estratística Olha Isso Aqui Foi A Coisa Mais Justa Do Planeta Terra Quer Saber Eu Aceito Rank B Ei Isso É Terminado O Suficiente Para Esmeralda Sim Ok Que Tipo De Horror Isso Aqui Vai Ser Isso Aqui Ao Equivalente Da Primeira Fase Eu Não Sei O Que Eu Estava Pensando Ali Que Tipo De Terror Vai Ser Isso Aqui Deus O Que É Isso Que Tipo De Psicopata Projeto Projeto Isso Oh Ok O Jogo Quer Que A Gente Simplesmente Isso É Completamente Absurdo Meu Eu Tava Tão Sem Velocidade Ali Que Chega A Ser Um Absurdo O Que Raios Este Jogo Quer Que Você Faça Aqui Ok Atingi Você Aqui Pelo Menos Eu Consegui Isso Ok Balrog Quer Saber Balrog Yeah Seria legal se você pudesse fazer mais de uma pancada de uma única vez Mas acho que isso não é isso O jogo realmente quer que você utilize seus anéis aqui na verdade Ok Tá na hora de pegar anéis Tá na hora de Atingir Kone Não Não está na hora Oh Absolutamente está Ok Obrigado jogo Isso é o que eu queria definitivamente Ok Que tipo de recompensa Ok Beleza Isso aqui eu gostaria Não imaginei que aquilo Era o que eu ia acontecer ali Mas Tudo bem Tá valendo Agora eu tenho que dar Essa volta aqui Que Não é natural De maneira alguma Mas E falando em coisas que Não são naturais De maneira alguma Essas curvas Não há nada de natural Nessas curvas Ok Minha tentativa Fracassou Tão perto Mas tão longe Ok Imediatamente consegui Mega velocidade Então Fazer O tiro Mais milagroso Insano E é Fazer o tiro Mais milagroso Insano Possivelmente Imaginável Não é Realmente algo Que poderia acontecer ali Ah E agora eu não tenho Ok Talvez eu consiga Atingir ele aqui Não Absolutamente não Ok Agora Yeah Beleza Eu Estou Estou no déficit Aqui Comparado Ao Tinha vez Isso não é legal Peraí Físicamente Ah Rank S Isso aqui não será Trágico Afirmar isso Mas é simplesmente Verdade Meu Impressão minha Sei lá O Eggman Especificamente Está em desvantagem Aqui Porque Ó Como é Jogo Nem Para me dar A pancada Ali de graça Porque Seria Maravilhoso Conseguir a pancada De graça Ali Ó Ok O jogo Meio que te dá Uma chance Ali Pra você ver Tudo bem Tudo bem Oh Peraí Hora De Ok Pancada Feita Meu Por que Isso aqui É tão curto Isso foi Equivalente Outra vez Ok Eu tenho Cinco vidas Não estou Nem aí Oh Dá pra você Meio que fazer Sleep streaming Na Esmeralda Oh Não tinha Percebido isso Antes Mas Ok Foi uma Nobre tentativa Eu Atacar daquele Jeito Mas Não surtiu Efeito Ok Será que Eu consigo Te atingir Aqui Sim Ok Pancada Feita Com sucesso Vamos ver Se eu consigo Fazer o mesmo Novamente Beleza Por que Ele errou Por que Ele errou Por que Ele errou Quer saber Tanto faz Ah Será que Seria melhor Spamear Ballhog Ao invés De segurar Tudo uma vez Não tenho Minha ideia E francamente Não estou muito Interessado Meu Tão Tão lento Ok Mas Isso aqui É bom Oh Sim Eu esqueci A Esmeralda Fica Mais fácil Conforme você Segue em frente Uou Olha só Olha só Isso Exatamente O que eu desejo Já Já Ok Vamos lá Vamos lá Eu só preciso Coletar A Esmeralda E concluir Ok Esmeralda Eu estou Estou te vendo Agora 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 é a hora Por que o jogo Permite que isso Aconteça Eu estou Horrorizado Oh Ok Dá para você Conseguir uma Pancada Logo no início Mas De uma maneira Ou de outra Permaneça Horrorizado Vocês viram O que foi Aquilo Ah Ok Tudo Tudo ok Perfeito Seria ótimo Ter feito Mais uma Pancada Ali Mas Eu vou Simplesmente Manter A minha Segurança Aqui O máximo Possível Para não Deixar Aquela Palhaçada Acontecer Uma segunda Vez Porque Novamente Eu Continuo Horrorizado Com aquele Acontecimento Ok Vamos em alta Velocidade Aqui Gastei todos Os anéis Mas Ok Adquirimos Mais anéis A esmeralda Já está nua Que ela Seja coletada Agora Não ainda Oh Oh Estou Estou Dizendo Esse jogo Ele está Me trolando Esse jogo Está Trolando Todos os seus Jogadores Ok É uma boa Ideia Sim Era uma boa Ideia Eu simplesmente Estava com medo De fazer Aquilo Considerando Que você Quica na água Mas Ok Acredito Que agora Eu posso Ficar em paz Meu Isso aqui É realmente Curtinho Muito mais Do que eu Imaginava E Eu Estou com Mais vidas Do que antes Ok Vamos ver Será que Isso aqui É um Rank S Milagroso Eu acho Eu acho Que as chances São pequenas Mas 392 Por um tantinho Assim Eu acho Que é 400 Não Isso sempre Varia Oh Oh Isso foi O suficiente Para fazer Os créditos Acontecerem Oh Meu Deus O jogo Tem Personagens Que não Foram Liberados Nos créditos Ali Oh Meu Deus Do céu Mas Ok Dá para ver Algumas coisas Insanas Aqui Eu não Compreendo O que Aconteceu Ali Ok Estou nem Aí Para os Nomes Estou nem Aí Estou nem Eu quero Eu quero Compreender O que Está acontecendo Aqui O jogo Está mostrando Pistas Que Eu Não Fiz Até Então Ok Isso aqui São tipo Os Replay O que Aconteceu O que Aconteceu O que Aconteceu O que Aconteceu Ei Regracers Regracers Terra Para Hi Ho Dr. Robotnik Regracers Encontrou Um erro Irrecuperável E precisa Fechar Isso costuma Não ser Sua culpa Mas a gente Encoraja A reportar Na comunidade Eu não Vou Seguir No discord Para isso Sig Seg Sério 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 O fantasma Da violação De segmento Continua Assobrando Sonic Roboblast 2 Mais de 20 anos Depois Isso Isso é comédia Isso É comédia Da boa Mas o jogo Salvou É culpa Do Jack Frost É culpa Do Jack Frost Simplesmente O fato De ele ter sido Liberado Ali Ele causou Aquilo A culpa É dele Sem dúvida Alguma Da boa Tchau, tchau.